Há algumas músicas... Eu não sei, pá... Tenho um local equipado do Mid-Stick. O Mid-Stick. Música muito desagradável. Chamada... A melhor música para tocar no Algarve é esta música. Se tivermos em 1979... Não temos para lá. Exato. É por aí, não. 84, também gosto de 84. Ah, é 84. 1884 ao Algarve. É na altura que eu mudava o cabelo. Aquecedor. Aquecedor assim. Saludada pelas duras. O Mid-Stick. Grande bingo, bingo. As mulheres olhavam para mim... As miradas. Sim. Não se as mulheres olhavam para mim, não as miradas. Mas ficava no meu bingo lá no livro. Mas o meu cabelo é castor. Sabe? Olá. Queres? 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 Fazer... Um bobo? Ou talvez não. Ou então... Lavar no posterior... Com uma canção... Com uma canção... Com uma canção... Com uma canção... Ficou místico. Ao pensar... Eu era pequenino... Eu era pequenino... E o grande da minha mãe é que tinham que beber lá com as coisas. Não, não foi da calça. Fé lá, tio. Um bobo... Um bobo... Caia em folha... No outono deste amor... Um... Caralho... Na tua cona aberta e flor, flor, fruta, primavera, fico misto ao pensar em ti, via pela praia com o meu cabelo modular, espessa misto, primavera, mulher, liberdade, em 5 de abril, a manhã, o chinal, vem a ir a liberdade, és uma dina mulher, a briga, tu as tens de garota, por uma caprichota, de qualquer maneira, não é importante o que eu sinto, o que eu sei, não é importante todo o amor que eu tenho, meu amor, fico misto ao pensar em ti. A senhora não vê os cabelos verdes e tomam, a estrela do mar, a dizer, podes parar, cheio, paro, ok? företagam, o que eu estou indo zlindo? Obrigado.